Olá, vamos aos destaques de junho para o tempo. Nesse mês, tivemos uma distribuição expressiva de dividendos como consequência do ganho de capital realizado dentro do fundo ao longo do segundo trimestre. A distribuição referente a junho foi de R$ 1,23 por cota, o que corresponde para um retorno de 1,19% ao mês ou 15,29% ao ano. No início do ano, tínhamos um cenário em que os ativos de risco iriam se beneficiar de um movimento de queda de juros nos Estados Unidos, somado a uma queda da taxa Selic no Brasil. No entanto, ao longo desse semestre, a preocupação com o ambiente fiscal brasileiro se deteriorou, assim como a precificação das taxas de juros futuras, e optamos por diminuir nossas posições em fios de tijolo, principalmente no setor de shoppings e escritórios. Ressaltamos que nos últimos 12 meses, 33% do resultado distribuído veio de ganho de capital realizado pela gestão. Finalizamos o mês com um nível mais alto de caixa, enquanto estudamos o melhor momento e preço para uma nova rodada de ganho de capital para esse fundo. Para mais detalhes e conteúdo, acesse a página do fundo em meu.itaú barra tempos 11. Até a próxima!